Oi, sou Samy Oliveira, sou servidora administrativa do IFIMA e também sou membro do Núcleo de Produção Digital do Maranhão. Atualmente estamos enfrentando um momento muito difícil com essa pandemia, o momento do isolamento social. Nesse período eu percebo que muitas pessoas estão recorrendo a séries, filmes, que realmente é muito bom para a gente aliviar essa tensão. Quem não gosta de ver um filme? Seja comédia, drama, e é um programa que você pode fazer sozinho ou na companhia da família. Depende de como você está vivendo esse momento agora do seu isolamento, né? O cinema é sempre uma boa pedida, porque ele nos faz refletir sobre muitas coisas, sobre muitas questões existenciais, ou simplesmente para entreter. Em 2018 eu coordenei o curso de produção cinematográfica do IFIMA, foi um curso realizado no campo Centro Histórico. E o curso nos surpreendeu muito, porque ele teve uma procura bem grande, assim, não esperávamos tanto. E dentro das disciplinas, os alunos desenvolveram vários filmes, curtas-metragens, onde eles puderam exercitar as diversas funções do set, num set de filmagem, e também conhecer de perto a linguagem cinematográfica, trabalhar a linguagem cinematográfica. Essas atividades, elas podem ser vistas em um link que eu vou deixar disponível aqui, que foi realizada, né? Ao decorrer do curso. E no trabalho final, eles concluíram um filme curta-metragem chamado Pré-Amar, que participou dos principais festivais de cinema, aqui de São Luís, e é um filme curta-metragem de 15 minutos, que é o que eu vou deixar aqui, de sugestão e de dica, para quem quiser ver. Essa é a minha sugestão, e fique em casa. Não tô inventando nada, Cristina. A Thais me perguntou e agora eu tô te perguntando só isso. Tô dizendo que eu não quero cachorro, Ricardo. Pronto e acabou. Oi, tô há um tempão chamando lá embaixo, até agora eu não fui atendido. Você pode me dar uma cerveja, por favor? Ah, desculpa, senhora, que barulho errado. Mas qual cerveja que você quer? Qualquer uma que tiver gelada aí, por favor. Caso tu mexer no meu celular... Não, eu não me estiro no seu celular, Ricardo. Tava desbloqueada e as mensagens foram chegando, foi só isso. Olha só, Cristina. Assim já é demais, né? Por acaso tu me vê mexendo nas suas coisas? Chega! Cadê a Beatriz? Beatriz! Beatriz! Filha, cadê você, filha? Beatriz! Beatriz! Filha, cadê você?